Vamos lá, então, gente. Faz tempo que eu não faço uma trança, uma tiara de trança. Eu aqui reparti de orelha a orelha, segurei tudo no rabo de cavalo aqui atrás, pra não me atrapalhar, e eu vou trabalhar só essa parte aqui da frente. Então, aqui, eu reparti numa diagonal, do alto de uma sobrancelha em direção à parte de trás. Então, ficou assim, ó, na diagonal o cabelo, tá? Peiteia bem o cabelo e vamos começar uma trancinha na parte mais fina, aqui onde forma o bico. Tirei um pedacinho, divido em três partes e vou começar uma trancinha embutindo as mechas só da frente, invertida, ou seja, eu passo uma mecha por baixo da outra. Eu vou levar essa trancinha contornando essa risca, ou seja, a trancinha vai ficar aqui e eu vou levar os cabelinhos que eu vou embutir daqui pra trás. Eu não vou trazer a trancinha aqui pra frente, ok? Vou levar mechas finas. Tirei um pedacinho, divido em três partes. Além de ser fina, a mecha precisa estar bem rente à cabeça. A última mechinha eu estou pegando aqui pra embutir, e agora eu continuo essa trancinha ao longo de todo esse cabelo que sobrou. Na outra parte, eu vou fazer a mesma coisa começando a trancinha pelo bico, por essa parte que forma o triângulo aqui em cima, e vou embutir só da frente, também contornando a risca. Só que a risca não é na diagonal, é essa risca reta que vai até a outra orelha. Música 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 E aqui este lado também estou terminando, igual ao outro, fazer bem rente da cabeça, pra ficar bem justinha, e também terminar essa trança até o final do cabelo, prendendo com um elástico de silicone. E esse é o desenho da nossa tiara, ficam duas partes, uma diagonal cortando, eu acho que fica muito bacana. Agora, todo esse cabelo aqui atrás, nós vamos levantar e prender um pouquinho. As duas trancinhas que sobraram, nós vamos prender bastante justa, bem grudadinho aqui na nuca, pra não escapar nada e pra não ficar frouxa lá em cima. Os elásticos anteriores você pode tirar, desfazer a trancinha que sobrou, pentear, e aí você solta todo o cabelo. Esse cabelo pode ser cacheado, você pode fazer babyliss, você pode deixar liso, você faz o que você gostar, o que você preferir. Tá entrando mensagem. Agora você penteia pra cobrir as laterais, e essa é a nossa tiara de tranças. Eu acho lindo, gente, fica muito elegante, é um penteado que dá pra fazer em adultos e crianças, tá? Essa parte aqui de trás, se você gosta dela mais alta, você pode fazer um desfiado e fazer um topete aqui. Não tem problema. Se você gosta aqui, essa parte assim mais cheia aqui, ó, você puxa as mechas, puxa mechas aqui, desfia. Depois você traz pra trás, tudinho pra trás, e vem limpando, só pra deixar um pouquinho mais alto. Pronto, ó. Já deu outra carinha, né? Já fica com o ar um pouquinho mais adulto. E aqui está a nossa tiara com um topetinho ali atrás. Você pode fazer um topete maior também, desfiando mais. Inscrevam-se no canal, deixem o meu like aqui embaixo. Muito obrigada por assistir. Um super beijo e até a próxima!